Tchau, tchau. Tchau, Carlinhos, meu avô. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, meu amor. Não pegou nem a calcinha mijada. Todos de cinto, viu? A outra vez que chegou, tem que ser vestido. Tchau, Pepelanga. Tchau, velho. Vamos lá. Tchau, Cristiane Castro. Tchau, meu amor. Valeu, viu? Beijo, que a outra vai toda a blogueira de manhã. Ah, velho, olha a cara da menina. Queria ir embora, não, bonita. Pra casa, mulher. Estudar, tá bom. Tchau, viu? Beijo. É o quê? Viaja pra onde, não, gente, tá? Queria só ver. Gostou, Branca? Ixi, meu pai. Fiquem com... Tchau, meu filho. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, peraí. Sai daqui. Ele tem que pegar... Dê permissão, espera, né? Que coisa, amor? Foi na mochila. Foi na mochila que ele pegou, Cristiane. Foi na mochila que ele... Acerto. Muito obrigado por tudo. Você gostou, cara? Foi massa, velho. Você não dormiu durante pra hoje? Hein? Não dormiu? Não, eu dormi, mas... É muita paixão. Pra um só coração. Filho, você não ia embora com o pessoal? Não entendi. Eu também não entendi. Você é cabelo imaginário. Eu imagino, né? Outra questão da virilha. É, gaga? Quem parece com... Quem é... Ô, gaga, mulher. Faça isso não com o bichinho, não, mulher. Quanto tempo faz isso? Três aninhos só. Meu Deus. Rafael, era tão bonito. Vem falar nisso. Vem cá, você levanta aí rapidinho. Vem cá. Vem cá. Desde que você chegou, você não falou com ela. Eu acho que é uma falta de respeito. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Que uma coisa é uma coisa. Você também tem... Família, família. Vá. Vá. Fique perto dela. Sua irmã. Entendeu? Sua irmã. Sua irmã. Sua cara, entendeu? Desrespeitando a irmã. É um absurdo. Você fazer uma homenagem só pra cabelo imaginário. Não fazer nada pra gente. Só fazer uma homenagem pra cabelo imaginário. Alguém traduz aí, gente? Pelo amor de Deus. Ele fez um oquinho pra tocar o navio, que será um baleia. Pra mim, ele não faz isso. Pra querendo o homem. Ivo, eu sou casado, Maxwell. Não quer não. Eita. Eita. Não responda por ele, meu amor. Eita. Eita. Pegar, pegar, pegar. Não, aqui ninguém é amigo, não. Não, 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 não. Ele é casado. Ele é casado. É mais perigoso, mais machucoso. Olha, mim, um quarto, quarto. A barriga é maior que a minha. Eita, gota. Eu tenho certeza que você me... Vai tudo, ó. Tenho certeza. Eita, como é? Olha, isso é um cravo, minha gente. Eita. Sem escovar os dentes. Eita, que delícia. Que delícia. O Whindersson Nunes acordou. Aquele beijinho de manhã, um beijinho matinal. Isso. Isso. Gosto de bosta. Muito bem. Miguel de alma, né? Coisa boa. Eu sei. Ele nem quer. É, mamãe. É, mamãe. Isso, isso, isso. Isso. Ei, gente. Deixa eu mostrar. Já me trouxe. Isso aqui é pra olhar o povo na porta. É, Iveson? Isso. Mas também. Mas também, o Iveson pensa em tudo, minha gente. Gente, é a melhor equipe de ser. Olha o pessoal ali já. Botou câmera em todo lugar. Sigam o Iveson. Vocês que querem ter sua casa protegida. Protegiu a casa do carrinho todinha, minha gente. Câmera em todo lugar, na rua toda. E não tem... Olha. E o preço dele é maravilhoso pra sua empresa, pra seu negócio. Faça propaganda mesmo. Quando é bom, tem que fazer mesmo. Entendeu? Sabe, pra mim, divulgar tem que ser muito bom. Enfiou câmera em tudo. O pessoal tá perguntando o que é isso. Gente, isso aqui é um costume de pescador. Que colocava essas carrancas nos barcos. Pra assustar as almas penadas. Isso aqui e o outro. Não é nada satânico, não. O pessoal tá perguntando. Ah, mamãe é satanagem, não é não, viu, gente. Contra a maré, é... Eita, gota. Tá duas horas ali, não sai do lugar. Olha, olha pra isso. Não sai do lugar, meu irmão, olha. Meu filho, ajuda ali. Eita, desesperou, desesperou. Eita, vai botar pra cima do povo. Ah, velho. Pelo amor de Deus, minha... Pelo... Minha gente... Eita, meu Deus do céu, meu irmão. Tá uma pessoa até essa. Menino! Eita, tá doidíssima da gota. Olha, não. Tá doidíssima. Olha, olha, olha. Continuou no mesmo lugar. E ele já sai de lá. Ninguém vai ajudar, ninguém vai ajudar. Olha. Tá rimando pra trás e indo sai do lugar. Rima pra frente. Ah, velho, Maria. Eita, tá indo de costa. Tá indo de costa. A maré tá levando. Tá desesperado, ele, olha. Olha, olha, olha. Oi. Tá desesperado, a maré. Olha o cabo, foi lá ajudar. O cabo desceu do adeio pra ajudar. Tá doidíssima do gordinho, olha. Tá umas meia hora ali já. Eita, pronto. Agora é o Lucas. Vai fazer o quê, minha gente? Porque esse menino não sabe andar em nada. Eita, agora... E, Lucas. O Lucas tá indo longe demais, minha gente. Esse menino vai morrer aforado. É pra isso. É rápido. Menino, ele tá... A gente já vai mariar. E olha. Não vai nada errar. Se envergando todo pra botar força no negócio. Olha isso. Que gasolina. Eita, como é que tá pra descer? E aí, gente? Como é que eu vou descer disso aqui? Eu vou botar o cu aqui nesse negócio, pelo amor de Deus. E aí, gente? Como é que desce? Não tem o costume dessas coisas, não, minha gente. E aí, gente? Eita, 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 eita. E aí, gente? Ele trouxe. Ele trouxe. E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente? Eu não sei porquê. Eita, olha. Tá se enganando, velho. Ixi, que nojo. Eita. E aí? E aí? E aí? Pegar aí. Eita, que ela toda arregrinhada. Olha, menino. Eita. Oi? Menina. Eita, levantando o dedo. Olha, o outro ainda tira as fotos. É todo quadrado, Maxwellzinho, né, menino? Ele tem formas geométricas. Olha, parece um cubo mágico. Maxwellzinho, você é um cubo mágico. Estão dizendo aqui. Você é gostosa. É, gostosíssima. Colesterol puro. Esconda a feijoada. Ei, sapo também morre, viu? Eita. Eita. Tami, Tami. Vai. Tami, Tami. Tami, Tami. Tami. Eita. Pega ali, que é suicida, é? Eita, parando o trânsito. Eita, meu pé. Eita, Deus me... Você é preso. Eita. Você é preso, minha gente. Tami, Tami, Tami. Vai. Vai. Eita. Vai. Tami, 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 Tami. Tami, 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 Tami. Patricinha de Beverly Hills. De hoje que se ajeita. E aí? Tami de batão. Tami. Tá vendo aí? Tami, entendeu? Ia se ajeitando. Já passou 18 vezes esse batão na boca. 18. Só que eu contei, viu? Na parte de baixo. Patricinha de Beverly Hills. Olha. Olha a Patricinha. Lhe aguardando stories. Eita. Eita, um cigarro na mão. Olha isso. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Isso. Ensinando como é que fuma na beira da praia. Como quanta respiração dá na frente do mar. Menino. E ontem. A resenha que foi aqui, né, meu filho? Enzo começou a cantar. Que ele é doido que você cantou, né? Ele acha que vive num palco eterno, né? Ficou a madrugada toda. Entendeu? Vejam. E aí? E aí? Ele arrepiu com ele cantando todinho. E aí? Eu comprei uma casinha... Mas o pior... O pior não foi a cantoria, né? O pior foi quando ele deitou pra dormir, meu amor. O fedor subiu. Mijou na cama. O Enzo mijou na cama. O Enzo dá de des. O Enzo mijou na cama, foi? Que história da festa é essa? Que estava molhado com o sol. Tá fedor? Pelo amor de Deus, o Enzo não fez isso, não. Cadê? Vamos lá, pacinha. Andréia. Andréia. O Enzo adora que você tá com mentira não, com safadeza não, né? O Enzo adora. É sério, mano. Mulher não fez isso, não. Mulher na minha casa nova, não. Como é que é o fedor de mijo? Meu Deus do céu. Tem que dormir no quintal, minha gente. Cadê ele? E o que foi? O fedor de mijo tá terrível aqui. E eu não vou dormir aqui, não. Eu não vou não dormir aqui, que você tem seus convidados. É pra ele manter o quê? Peguei ele junto. Você é que... Gente... Pede pra mim teu relacionamento com esse cara. Você ainda pede pra mim. Fica lá, dá você. Fica lá. Eu nem abri a boca, eu nem abri a boca mesmo. Pronto, mas foi isso, né? Brinda Isadora ficou possessa, porque Enzo mijou. Na verdade, o nome dele é Bruno, né? Mas eu botei Enzo, porque eu acho que combinava com ele. E foi o maior cabalhão, tá? Mas ele morre na cruz, ele não mijou. Mas o fedor sufiu. Cagar, viu? Ei. Postei uma foto daquelas. Vamos lá, comentava, vamos. Vamos lá. Sunguinha. Os gominhos aparecendo. Coquinho na mão. Ai, que delícia, meu Deus. Como eu sou gostoso. Aí eu disse, Ivesson, venha curtir com a gente. Bota uma roupa pra ficar na piscina. Ele tá bom, amigo, vou botar. Tira a farda. Aí ele vem de calça e sapato. Pra praia. Ô, Ivesson, meu Deus. Gente, vai acabar com a feijoada. Eita, chegou bem na hora do almoço, hein? Demorou, mas chegou, não foi? É claro, né? A gente percebe que você gosta, né? Tudo bom? Meu Deus. Agora não traz nada, né, gente? Agora comer com ele mesmo. Nem refrigerando. Deus me livre. Menino, só banquete. Olha, aniversário do viajado, é? Trouxe o que pra mim de presente? 22 anos, né? Não, meu filho. Vem de todas as nossas costas. Tudo bom, menino? Como é que estão? Dê um oi aqui. Tudo em paz. Sorriso. Isso. Tudo bom, meu filho? Como é que estão? Pode comer demais, não. Viu? Você tá meio aduentado. Eita, menino. Deixa eu ver o que eu quero mais. Eita, mulher. Um cabelo, ó. Ô, minha filha, pelo amor. Tô brincando. Maxwellzinho, você não tava desse lado, Maxwellzinho? Cara de lua. Eita, gota. E, e, eita. É casado, Maxwellzinho. Pelo amor de Deus. Eita. Tu é besta com cara de lua. A Marina Rui Barbosa chegou aqui agora. É a grã-pula. É a cara. É a cara da Marina, né, menino? Ela não é cheia de saruba, é aí. Só quer ser mais bem fake, aí. Parabéns pra você. Animadíssimo na festa do povo. Olha, que bonito tá bem cantando, olha. Isso. Olha. O aniversário antes, tipo assim, tanto faz, né? Meu aniversário, mas se não tiver, tá bom. Só viver já tá bom. Mano, os dedos. Eita, eu pensei que era o bolo. Mano, o bolo é lá. Doido, é? Oxi. O bolo é a cara do viado, a cara do viado, a cara do viado. Olha a cara da gaga, olha. Bem nojenta, olha. Bato mesmo, parabéns. Olha. Olha. Olha pra isso. Olha a mão, olha a mão, olha a mão. Olha. Olha. Eita, como tá cebosa. Eita, olha, olha, olha. Olha. Eita, eita, fez cagando nojo. Eita, eita. Diz que ele tá fedendo. Eita. Segura essa banha.